Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história e ela se chama Macacada. Quem escreveu essa história foi Maurício Veneza. Vamos lá? O macaco dá um salto, sobe num galho bem alto. É um macaco no galho. Outro macaco ligeiro senta ao lado do primeiro. São dois macacos no galho. Outro acha que é a sua vez e agora já são três. Então, são três macacos no galho. Mais um entra na jogada e se junta a macacada. São quatro macacos no galho. Vem outro pelo caminho e não quer ficar sozinho. São cinco macacos no galho. Vem mais um e senta já junto aos outros que estão lá. São seis macacos no galho. Outro procura um lugar para também poder sentar. São sete macacos no galho. Vindos de todos os cantos, ninguém aguenta mais tantos. São oito macacos no galho. Vem mais um. Chega para o lado. O galho já está pesado. São nove macacos no galho. Mais um macaco. Essa não. Vejam só. Que trombalhão. São dez macacos no chão. E essa foi a nossa história. Macacada. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau, tchau.